Música Quando começou a pandemia do Covid-19, o Rui Galeão passou a buscar medidas sanitárias que garantissem a segurança de seus passageiros e usuários. Encontramos no nosso parceiro Darwa a tecnologia de escaneamento de temperatura dos passageiros. Com esta tecnologia de câmera, menos invasiva do que a medição individual de passageiros, nós garantimos que o fluxo seja ininterrupto e assim temos o total controle se o passageiro está com febre ou sem a máscara. O aeroporto precisava de uma solução de controle de temperatura e uso de máscara que fosse robusta o suficiente para suportar o grande fluxo de pessoas que acessam os terminais. E o cenário de aplicação foi avaliado levando-se em conta os locais que possuem o fluxo canalizado de passageiros. Sendo assim, foi utilizada uma câmera termográfica no terminal de embarque doméstico e outra câmera no terminal de embarque internacional do aeroporto do Galeão. Música Devido a alta capacidade de processamento das câmeras instaladas, os operadores que estão monitorando as múltiplas medições de temperatura simultâneas em tempo real podem receber um alerta quando houver alguém com hipetermia e tomar ações rápidas de proteção. Com isso, podemos garantir que nenhum passageiro com febre ou sem máscara tenha acesso a esses terminais de embarque. Música Com essa tecnologia garantimos que os passageiros do Rio Galeão estejam protegidos desta grande pandemia. Música